Uhul galera, partiu remadinha, rola final de tarde gostoso, saindo aqui de Itaipu, curtindo essa uninha aqui, direção elétrica, é galera, o caminhão deu uma porrada por trás no meu carrão, e eu tô com essa uninha aqui, tá legal, me anda bem com o nome, direção elétrica, fica parado aqui, com o reminho, pá, tiu remada, aí galera, dá um oi aí, dá um salve, canoa saindo, qual foi Bruno, fala aí, aí, vamos de encontro a ela, Foi! 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 Eu tava filmando e fazendo lembra da curva, achei com o braço só ia dar. Não é essa a luzinha do sol? 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 As vezes temos um brinde da galera, um brinde da remada, olha o MSC lá. Olha a lua, olha a lua aí. O Marinho foi a primeira viagem aqui, a gente pegou leve. Foi brindado já com o visual aí. O Marinho foi a primeira viagem, a gente pegou leve. O Marinho foi a primeira viagem, a gente pegou leve. O Marinho foi a primeira viagem que pediu a BRIDA. Vamos raus, André. Vá viagem. Eeeeeeeeeeeeeeeaaah! Hehehehehehe A carina tá escondendo, tá usando a rata tá usando a rata não, mano. Puff! 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 O que é isso?